No Evangelho nós vemos Jesus falar às multidões. Esta geração é uma geração má, porque ela busca um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, o sinal que ele foi para os ninivitas. Qual era esse sinal de Jonas? Nós, ao ouvir o nome dele, a gente pensa logo na baleia, na história de que o profeta, fugindo da sua missão, passou três dias no ventre do animal, escapando com vida. Pensamos na alusão ao mistério pascal de Cristo, que deu a vida por nós numa cruz e ressuscitou no terceiro dia. Mas se a gente vai olhar bem a passagem, o livro de Jonas, a narração bíblica não apresenta nenhuma testemunha do fato da baleia. Então esse não pode ter sido o sinal que levou à conversão dos ninivitas. O grande sinal, naquele caso, foi o fato de um profeta, proveniente de uma nação arqui-inimiga, porque havia uma grande rivalidade entre Israel e a Babilônia, o caso de um profeta vindo de Israel, vir a avisar de uma tragédia que estava para acontecer, a uma nação inimiga, pregar a conversão e essa nação vir a se salvar. Uma inteira cidade, uma enorme cidade. Não uma nação, uma cidade. Qual foi o grande sinal de Jonas? O sinal da misericórdia, do qual Jonas foi um mensageiro e um instrumento. E o próprio profeta era um sinal vivente, porque ele viveu uma obra interior profunda. Ele resistia profundamente a fazer aquela pregação de misericórdia para um povo que ele detestava. Nessa quaresma, o Senhor nos chama a acolher a sua misericórdia, que nos é oferecida, como foi oferecida aos ninivitas, com abundância, com total gratuidade. E também a nós nos tornarmos sinais dessa mesma misericórdia, especialmente para com os irmãos mais difíceis, para aqueles que pensam diferente de nós, que não têm as nossas mesmas convicções religiosas, políticas, morais. Peçamos a Deus que esse sinal de Jonas, e Jesus é maior do que Jonas, seja um sinal para a nossa conversão e que nós sejamos instrumentos e sinais também dessa mesma misericórdia, dessa gratuidade do amor de Deus para todos os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.